A Deler é uma empresa centenária, está prestes a completar 140 anos, a empresa prosperou, ocupava inicialmente o mercado local, depois alargou as suas vendas para o Estado, para o país e hoje a produção da empresa é globalizada. Aqui nós temos muito foco, muita responsabilidade. De 2010 para frente, a gente iniciou um trabalho de inteligência de mercado. Hoje os clientes da Deler não só buscam a referência de qualidade como a Deler tem, mas sim também preocupados com a sustentabilidade dos processos industriais. A estamparia digital nos acompanhou nessa mudança de participação de mercado. A máquina de estampar digital para nós foi de suma e foi uma das melhores coisas que nós fizemos. A Durst chegou ao nosso encontro porque nós temos um mix de fibras muito grande, entre poliéster, poliéster de algodão, poliamida com algodão, com poliamida. Então a Durst, com a estampa de pigmento, chegou ao nosso encontro. É o ideal que eu não preciso me preocupar em escolher o corante certo, na composição certa que está o tecido. Neste contexto, a escolha da Alfa 330 da Durst, ela preencheu todos os quesitos técnicos que estávamos procurando. E o que nos deixa muito tranquilos é o serviço de pós-venda da Durst com a sua equipe técnica e também a disponibilidade de peça local. A estamparia digital já é o presente. Ela substituirá num espaço relativamente curto os outros processos hoje disponíveis no mercado. Para mim, Durst é a vida com a trabalho, confiança e a Zukunft. Obrigado, Dirk. Nós estamos muito confiados com a trabalha e nós estamos muito orgulhendo, que em uma vida de bons negócios no futuro ainda desenvolvem. Alfa 330, a nossa primeira digitalização da Durst. Eu acredito que Durst e Durst são duas famílias e eu gostaria de trabalhar com a Durst. Porque em uma vida de uma vida, em uma vida, em uma vida, em uma vida, porque em uma vida, em uma vida, em uma vida, em uma vida, em uma vida. Obrigado para nos smartphones. Obrigada. Amém.